A Câmara Federal aprovou de forma unânime o projeto de lei 1536, de minha autoria, que trata das questões de anistia referentes a empréstimos no tocante a custeio, a investimento. Nós sabemos que milhares de famílias gaúchas do agro perderam tudo, suas lavouras, suas casas, seus maquinários. Esta aprovação já está no Senado e nós precisamos que os senadores avancem e também aprovem essa lei. Só aí teremos assim a sanção por parte do Presidente da República. Por isso, é de suma importância que nesta semana possamos votar o regime de urgência e também a votação do mérito em plenário. O povo gaúcho e principalmente o agro-gaúcho clama por ajuda.